Olá gente linda do nosso canal, eu sou Márcio Alianza e eu sou Sidney Catalice Gente, hoje nós estamos aqui para agradecer a cada um de vocês que fica aí curtindo, compartilhando, comentando porque chegamos a mil inscritos aqui no nosso canal, nosso muito obrigado Obrigado a cada um de vocês por essa força, por estarem sempre conosco, sempre compartilhando sempre falando em nosso conteúdo, compartilhando, indicando para os amigos e tudo mais Nosso muito, 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 muito obrigado mesmo e ainda continue em 2020, que está já chegando aí, compartilhando, assistindo os nossos vídeos comentando, deixando o like, que é muito importante Então gente, estamos muito gratos pelos mil inscritos aqui no nosso canal Nosso muito, muito, muito obrigado mesmo E queremos dizer que com isso, a partir de agora, vamos levar o nosso canal mais a sério vai ter muito mais conteúdo aí para vocês Então junta todo mundo, chama todo mundo para acompanhar a gente e dizer que 2020 será uma grande viagem aí, com muito vídeo vai ter muita coisa legal aqui, muita aventura e quero todos vocês acompanhando Com certeza, então chama todos os amigos para se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações para sempre quando tiver conteúdo novo, chegar bem rápido aí a notificação no seu celular E aproveita, manda aí comentários, sugestões do que vocês querem ver aqui no nosso canal e dá like aí para ajudar a gente cada vez mais a fazer mais conteúdo Queremos mais uma vez agradecer E aproveitando desde já, quero desejar um ótimo Natal para todos vocês e um ano novo repleto de quê? De muitas realizações, muita felicidade para você e toda a sua família Então até o nosso próximo vídeo Tchau!